Você deve estar ansioso como eu para começar esse curso, colocar a mão na massa e começar a combinar componentes e fazer coisas interessantes. O meu nome é André e este vídeo é parte de uma série de vídeos sobre a disciplina componentização e reuso de software que está sendo dada na especialização. Eu recomendo que você assista a introdução onde eu explico a estrutura geral do curso antes desse vídeo. Então o que nós vamos fazer nesse primeiro vídeo? Eu sei que você quer logo colocar a mão na massa como eu, você gosta de sentar lá nos teclados e começar a fazer as coisas. Mas na verdade, antes que a gente possa começar a implementar coisas com componentes, a gente tem que entender alguns fundamentos interessantes e importantes. Então eu vou pedir que você tenha um pouco de paciência e me acompanhe nessa introdução, em que eu vou mostrar toda a problemática dos componentes, por que é importante usá-los, a lógica deles dentro das arquiteturas, eu vou falar de estilo arquitetural. Então vai ser uma introdução um pouco teórica e conceitual, mas fique tranquilo que na próxima rodada a gente já vai começar a praticar. Então, a gente vai começar falando de um conceito que em inglês se chama Component Software. Eu não tenho uma tradução curtinha assim, mas eu chamaria que é um software construído a partir de componentes. E essa ideia, essa concepção, ela é uma concepção antiga, tá certo? E eu vou começar a explicar ela e introduzir ela falando do problema que se apresentou há muitos anos atrás. E esse problema, ele começa da complexidade de um hospital. Então você imagina que você tem um hospital, né? Então no hospital você tem N dimensões, administrativa, médica, controle de medicamentos, funcionários, pacientes. Ele é uma realidade muito complexa. E imagine então que você chegou num hospital, não sei, sei lá, é um desenvolvedor de software, um analista de sistemas experientes, que foi contratado e eles dizem pra você assim, olha, eu quero que você implemente um sistema pra gerenciar esse hospital. Não tem nenhum sistema aqui, eu queria que você fizesse um, tá? Então, aí, você fica imaginando o tanto de coisas que tem um sistema de um hospital. Aqui eu peguei algumas imagens de alguns sistemas pra vocês terem uma ideia, né? Então, aqui, essa imagem mostra, tem a parte de pesquisa, tem a parte da gerencia do hospital em si, a parte clínica, farmácia, telemedicina, tá vendo? Toda a parte de diagnóstico, exames, tem toda a parte do pessoal, né, que você pode ver aqui. Então, tem N dimensões que você tem que controlar e gerenciar num hospital, tá? É o que a gente poderia chamar de um hospital management system. Aqui é uma outra imagem pra vocês terem uma ideia do tamanho de um sistema desse, tá certo? Aqui você vê N coisas como, que vai desde a parte realmente operacional até a parte de pesquisa e outras coisas do hospital. Então, realmente, né, eu escolhi um exemplo de um sistema bastante complexo pra você pensar comigo na seguinte questão. Quando alguém te apresenta essa questão, muitas vezes surge na sua mente o seguinte dilema. Olha, eu faço tudo ou eu compro tudo? Então, eu vou colocar dois extremos. É claro que aí você pode dizer, ah, não, pode ser, a gente pode tentar uma coisa no meio e tal. Mas, vamos pensar nesses dois extremos, tá? E esses dois extremos, eles são apresentados nesse livro aqui, bastante interessante, do Zay Persky, né? E ele fala assim, bom, vamos pensar nos dois extremos. Um extremo completo é desenvolver tudo do zero, certo? Eu não vou aproveitar nada. E o outro extremo é comprar o sistema pronto de uma empresa que faz sistemas e configurar ele pro seu hospital, né? Então, eu gostaria, né, que se você pudesse, você fizesse uma pausa nesse vídeo agora e você tentasse listar pra você mesmo as vantagens e desvantagens de cada um dos extremos. Ou seja, o que que você ganha se você, desenvolvendo zero, etc, etc, o que que você ganha se você comprar o sistema pronto? Então, eu vou, eu queria que você desse uma pausa, fizesse isso e aí a gente vai discutir essa questão. Voltou da pausa? Então, agora, vamos olhar aqui os dois extremos. Então, no primeiro extremo, seria, você vai implementar tudo, certo? Quais seriam as vantagens? Bom, se você tá implementando tudo, isso vai ficar bem adaptado pra o que o usuário quer. Você vai fazer aquilo bem certinho lá, customizado. Você vai explorar o know-how, né, porque cada lugar tem o seu conhecimento próprio, o seu know-how próprio, você vai explorar isso. E essa, esse diferencial, esse know-how que foi desenvolvido, ele pode ser uma vantagem competitiva. Em um hospital, eu não sei o quanto você pensa nisso, mas você pode pensar nisso, por exemplo, num sistema de telemarketing, né, num sistema de marketplace virtual, como vai ser o trabalho de vocês. Então, num sistema como esse, muitas vezes o diferencial pode ser todo aquele sisteminha bacana, de acompanhamento de entrega, de notificação do usuário, então você pode desenvolver uma coisa própria. Mas, tem desvantagem, certo? Assim, pra quem não tem experiência ainda, pode achar que é mais barato fazer um sistema, mas nunca é. Desenvolver um sistema da Estacazera é sempre mais caro, porque todo esforço é dedicado pra só um cliente, vamos chamar assim, que é pra quem você tá desenvolvendo. Quando você faz as soluções, você geralmente tá pensando localmente, naquele seu hospital. Depois, você vai encontrar certas dificuldades quando você tiver que interoperar, se você tiver que portar pra outros contextos e assim por diante. Você fica muito correndo atrás de fazer as coisas funcionarem, e você vai ter uma certa dificuldade de acompanhar o estado da arte, não é? Porque, por exemplo, eu me lembro quando os primeiros sistemas foram desenvolvidos lá atrás, não existia janela gráfica nem Windows, né? E aí, as empresas investiram enormes quantidades de dinheiro pra desenvolver o sistema, e aí, de repente, surge o Windows. Ah, agora a gente vai ter que portar tudo pra Windows, né? Aí, um esforço enorme, você gasta mais um monte de dinheiro, aí surge a web, e aí é a mesma coisa, certo? Você pode ter barreira de interoperabilidade justamente por você ter feito esse sistema pensando no seu contexto local. E ele pode chegar muito tarde. É muito comum, pra quem tem experiência, ver empresas que você subestima o tempo, você calcula errado, e leva muito mais tempo, demora pra ser desenvolvido, enquanto que o outro sistema você teria ele pronto. E se você fosse comprar tudo? Se você fosse comprar tudo, uma das vantagens é que o custo é pré-contratado. Você já sabe quanto você vai gastar no sistema, né? O software pré-fabricado, ele diminui o tempo de implantação. O negócio ali já tá pronto, você vai só customizar, e certamente vai gastar um tempo pra adaptar algumas coisas pra sua empresa, mas não é tudo. E acompanhar o estado da arte e prover interoperabilidade é um problema de quem vende pra você. Esse cara vai ter que ir atrás. Agora, quais são as desvantagens? Quem já trabalhou com o software pronto, e eu já trabalhei várias vezes com isso, sabe que a adaptação pro negócio é sempre difícil. Por mais que eles construam coisas modulares, flexíveis, o seu negócio é sempre o seu negócio específico. Sempre tem coisa que é diferente do resto. E aí, às vezes é difícil adaptar, ou às vezes você tem que se adaptar ao sistema, né? Se for um sistema que é vendido pra muita gente, você não vai ter aquela famosa vantagem competitiva, porque você tem, mas todo mundo tem aquilo. E ele não se adapta rapidamente a novas necessidades. Assim, os sistemas geralmente são monolíticos, se você... Monolíticos que eu digo não, eles são mais... Menos flexíveis, porque eles têm que atender a vários clientes, e às vezes é difícil fazer mudanças do jeito que você quer. Então, o Zay Persky, no livro dele, nesse livro que é um livro muito interessante, que está citado aí nas referências, ele sugere que o component software é uma via intermediária, certo? Então, o que ele pensa é, olha, imagina que o sistema, ele é feito de blocos, que a gente vai chamar de componentes, certo? E você pode usar esses blocos, né, pra construir o teu sistema, né? Você pode pensar nele, feito em blocos. Só que, como ele é feito em blocos, você pode combinar a ideia de que parte você pode comprar, né, se você pensa nessa lógica, e parte você pode produzir sobre demanda. Então, você conseguiria ter essa flexibilidade. Então, aquela falta de flexibilidade que a gente fala, que você teria, se você comprou o sistema inteiro pronto, se você imaginar que você possa ter um sistema que tenha um componente, você pode justamente trabalhar com essa questão intermediária aí, tá certo? Bom, e aí, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, como, qual é a ideia do componente software? O que que existe por trás do componente software? Só um instantinho, que eu vou dar uma pausa aqui. Desculpe, tive que parar a geladeira que estava fazendo ruído de fundo. Bom, então vamos lá. Qual é a lógica que existe por trás da ideia do componente software, tá certo? Do software fabricado a partir de componentes. Essa é uma ideia antiga. E a ideia básica é que você vai ter o que a gente chama de repositório de componentes. Então, você vai pensar naquilo que você vai construir como se fosse esses blocos que você pode combinar, que são chamados de componentes. A partir daí, você vai selecionar componentes, como você está vendo aí embaixo, você seleciona aqueles que você quer, e você vai fazer o que a gente chama de composição ou configuração. Você vai montar esses componentes e, a partir dessa montagem, você vai construir o teu sistema, tá? E aí, você vai distribuir isso com uma nova aplicação, certo? Só que tem um porém. Quando você pensa em componentes, muitas vezes as pessoas só pensam nas caixinhas pequenas, né? Você só pensa assim, ah, deixou... Então, você vai me ensinar a fazer essas caixinhas que eu bom. Aí, você pensa só nisso. Mas, na verdade, esses elementos que se compõem, eles não existem sozinhos. Por trás disso, você precisa ter alguma coisa que a gente chama de arquitetura. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que é essa arquitetura, tá? Então, para entender isso, eu gosto sempre de usar esse exemplo de uma viagem para as Ilhas Maldivas. Imagina que você está saindo aqui do Brasil, de Santos, e você resolve ir para as Ilhas Maldivas, tá certo? E aí, a minha pergunta é a seguinte. Você vai navegar sozinho. Vai pegar um barco, não é? Não sei se vocês lembram de Amir Klink, né? Que atravessou o Oceano Armando. E eu aprendi, é isso que eu vou falar aqui com ele, não é? Vai pegar um barco e vai para as Ilhas Maldivas. Velejando, pelo menos, né? Bom, aí, vocês dizem assim, tá, mas que mapa que eu vou usar, né? Qual o tamanho do mapa que eu vou usar para sair daqui até as Maldivas? Esse mapa é gigante, não termina nunca de tanto tamanho. Então, você aprende com todo o navegador que não dá para você carregar no seu barco um tamanho na escala menor para todo lugar, tá certo? Por outro lado, você tem um problema, certo? Imagina que você quer chegar lá de barco e você vai sair de Guarujá. Eu falei isso tanto, mas eu vou sair de Guarujá. Então, eu vou sair de Guarujá. O problema é que eu tenho o seguinte. Você diz assim, não, André, não vamos pegar um mapa com uma escala muito baixa ali porque vai ser um mapa gigantesco. Não vai dar para carregar no meu barco, certo? Então, vamos fazer assim. Assim, eu acho que é suficiente eu ter um mapa alto escala, assim, em visão geral. O problema é que na hora que eu sair do porto lá de Guarujá, tem lá os bancos de areia, tem as correntes, tem as coisas que eu preciso ver isso em minúcias. E aí, como é que você faz? A ideia básica é que você vai fazer o seguinte. Nesses pontos que exigem mais detalhamento e mais atenção, é como se você desse um zoom, você desce e você olha e diz assim, bom, eu tenho um mapa em alta escala aqui de Guarujá, legal. Na medida que eu saio da costa e vou me afastando mais, eu não preciso desse mapa mais em altíssima escala. Eu posso ter um mapa mais em visão geral, para saber as correntes, a parte da costa onde eu estou, etc. Na hora que eu me distancio muito, eu posso ter um mapa bem grandão, porque é basicamente o oceano, então eu quero saber as grandes coisas. assim, eu não preciso de detalhe, tá certo? E aí eu posso ter realmente escalas, independente de onde eu estiver no oceano, tá vendo? Eu estou me deslocando aqui e vocês vão ver que as Maldivas vão ficar por aqui. Então é lá um trajeto grande, né? Que eu posso ter uma escala de mapa geral, com linhas gerais, etc. Daí, na medida que eu me aproximo da Ilha das Maldivas, novamente eu preciso ter mapas com escalas melhores, para eu poder, maiores, né? Assim, para eu poder ver melhor onde é que eu estou me metendo, o que eu vou fazer. E lá vou eu, né? Eu vou ter escalas maiores, e maiores, e maiores, até eu ter um mapa detalhado de onde eu chego, né? Nas Maldivas. Eu espero que um dia vá lá, porque é bem bacana, né? Bom, por que que eu fiz essa apresentação? Porque eu quero que vocês entendam agora a importância de você ter, por trás de todo o processo, uma arquitetura, certo? Então, pensem no sistema que você vai construir como um grande modelo, ou como um... Eu gosto de usar o exemplo de um shopping center. Imagina que você vai construir um shopping center. Você não pode ficar pensando nos elementos pequenos, porque se você ficasse fazendo isso, é como se você fosse construir um shopping center e dissesse assim, ah, tá bom, eu vou começar a construir a cabine do vigilante do estacionamento, sem antes construir mais nada. Mas aí eu pergunto para você, mas peraí, quantos andares vão ter esse shopping center? Não, não sei, mas eu vou começar a fazer a cabine do estacionamento. Ah, peraí, calma lá. Ah, mas esse shopping vai ser virado para lá, vai ser virado para lá? Ah, não sei, não sei. Eu vou começar a construir esse pedacinho aqui. Então, começar a construir coisas num nível muito baixo, não é? Não te dão essa visão, né? É quase como queremos navegar para as Maldivas com um mapa de uma altíssima escala. Você não vai conseguir nem saber onde você está. E é por isso que existe uma crítica muito forte quando você lida com modelos. Porque você tem que pensar o seguinte, o modelo é uma representação, né? De um estilo, um padrão, alguma coisa que vai ser imitada. E uma coisa que é interessante, essa afirmação aqui é muito interessante. Que se diz assim, enquanto que os cartógrafos, eles usam modelos, né? Diferentes para escalas diferentes, mapas diferentes para escalas diferentes. Como esse aqui é um mapa numa escala maior, que você vê uma ilha. Aqui você já tem um mapa mais detalhado para ver curva de nível. Ou mais detalhado ainda para ver uma parte de uma cidade lá, os blocos. Então, cada mapa tem a sua própria sistemática de representação a depender da escala, a depender do que você quer. Os cartógrafos fazem isso. Na computação, a gente não tem prática de fazer isso. A gente costuma desenvolver o software num nível mais baixo que é o código. Como se eu estivesse mexendo ali, eu quisesse sair de Guarujá para as Maldivas, num mapão gigante, numa escala minúscula. Então, eu tenho que aprender, na hora que eu desenvolvo, a fazer esse trânsito da escala mais alta para a escala mais baixa. Eu tenho que aprender a fazer esse trânsito. E no nosso caso, esse trânsito, porque na verdade essa afirmação foi feita num artigo que fala de Model Driven Architecture, que não é o que a gente vai tratar aqui. Porém, a gente vai aproveitar essa ideia para dar essa ideia de que a gente vai aprender a lidar com componentes de uma escala mais alta para uma escala mais baixa. A gente vai começar pensando na arquitetura do software. Como o software é pensado e composto em linhas gerais. E depois a gente mergulha. O que é arquitetura? O que se usa essa palavra arquitetura? E eu quero chamar a atenção que esse não é um curso de arquitetura. Então, eu vou falar de arquitetura, eu vou mostrar elementos gerais, mas eu não vou entrar em detalhes das diversas arquiteturas. Eu vou usar aquelas que me interessam para mostrar para vocês como é que vocês combinam os componentes para construir alguma coisa. Então, o que é arquitetura? A arquitetura trata das grandes estruturas, está certo? Ela pensa nos grandes elementos, ela não fica ali pensando nos elementos pequenos, está certo? Então, ela vai desconsiderar detalhes de implementação e vai se concentrar nesses grandes elementos como caixas pretas. E isso nos interessa, como vocês vão ver. Aqui tem uma definição interessante do I3E sobre arquitetura, que ele diz assim, olha, arquitetura é uma organização fundamental de um sistema personificado pelos seus componentes. Olha a palavra componentes, mas calma lá que a gente vai entender que esse componente tem um sentido um pouco diferente. Seus relacionamentos, os relacionamentos entre si e o ambiente e os princípios que guiam o projeto e a evolução. Note, três coisas aqui. Três coisas. Componentes. É uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Esses componentes que são mencionados quando se fala de arquitetura. Que a gente não está falando necessariamente de componentes de software, como eu falei em cima. Mas daqui a pouco a gente vai fazer essa distinção. E o mais importante que vai servir para a gente é os princípios que guiam o projeto e a evolução. Então eu vou mostrar para vocês que a arquitetura vai dar para a gente as guidelines, a guia, os princípios que vão servir para eu ir combinando meus componentes e montando alguma coisa. Essa é a ideia. Então a arquitetura tem uma importância. Primeiro, para eu poder comunicar para vocês. Vocês vão ver que ela é uma ferramenta poderosíssima. Porque na hora que você entende uma arquitetura, você diz assim. Ah, eu já sei como é que eu vou fazer os componentes. Como eles vão ser projetados e como eu vou combiná-los. Está certo? Você vai ter que tomar as grandes decisões. Lembra da história do Shopping Center? Antecipadamente. E você consegue ter uma abstração do sistema, de uma forma geral, que você consegue transferir para outras pessoas. Dentro do contexto de arquitetura, a gente tem o conceito de estilo arquitetural. E olha, é importante você diferenciar isso. Quando a gente fala a palavra arquitetura, eu estou falando da arquitetura de um sistema específico. Certo? Arquitetura do sistema X lá, que foi desenvolvida, do sistema Y. Quando eu falo estilo arquitetural ou padrão arquitetural, eu estou falando de um padrão genérico que muitas arquiteturas usam ou repetem. Então, na verdade, o que nos interessa nesse curso aqui são esses estilos arquiteturais ou padrões arquiteturais. Então, esse conceito veio da ideia de famílias de programas. Imaginando que, por exemplo, do mesmo jeito que vários programas têm similaridades entre si, várias arquiteturas têm estruturas comuns. E aí eles começaram a pensar em estilos arquiteturais. Para quem já estudou padrões de projeto ou design patterns, a ideia é a mesma, só que num nível mais alto, que é o nível das arquiteturas. Certo? Então, na verdade, quem estuda arquiteturas, eles começam a catalogar as arquiteturas de acordo com as similaridades entre a forma, o comportamento delas ou como elas se organizam. Daqui a pouco vocês vão entender isso baseado em exemplos. Eu vou dar exemplos e aí você vai entender melhor isso aí. Tá certo? A importância de você documentar as arquiteturas é que você precisa documentar essa forma de construir coisas. Quais são as vantagens de usar um estilo específico, as desvantagens, como usar, como organizar esse estilo, o que ele vai te dar, o que ele não vai te dar, em que contexto você deve usar. Então, é importante. E tem padrões para isso. Um padrão bastante popular, bastante utilizado, ele organiza a arquitetura em componentes, olha os componentes, e os conectores que conectam esses componentes. A gente vai explorar isso, a gente vai tomar proveito disso. Tá certo? Eu não vou entrar em detalhes nos formalismos, porque, como eu falei, a minha intenção não é que você se torne um expert em arquitetura aqui. Mas, eu quero usar isso como base para a gente construir os componentes. Então, eu falei componente em contextos diferentes. E aí você me fala assim, mas André, no final das contas, o que você está chamando de componente? Eu tomei a liberdade de criar esse diagrama e é muito importante que vocês entendam o seguinte, esse diagrama fui eu que criei, é uma visão minha, particular. Não tem nenhum autor, nenhuma, mas eu quero que vocês pensem nesse diagrama para guiar um pouco o curso de vocês. Eu, particularmente, entendo a ideia, a palavra componente, ela é muito usada em muitos contextos. Tá certo? Eu vou me aproveitar disso, na verdade, não para gerar uma confusão na cabeça de vocês, mas para construir um curso que vai explorar essas três camadas que vocês estão vendo aí. Eu quero chamar a atenção que essas camadas aí, elas são camadas de especialização da definição. Então, existe a definição de componente numa arquitetura, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é uma definição mais abrangente, mais, né? Existe a noção de componente na linguagem de modelagem OML, se você não sabe que OML seria bom você... Eu tenho aula sobre isso, você pode assistir vídeos sobre isso, é importante. E existe a noção de componente de software, que eu vou tratar nesse curso como uma definição bem restrita, que tem características bem próprias. Eu, agora, só vou dar uma visão geral. A gente vai ter tempo suficiente para ir entendendo e explorando essas diferenças ao longo do curso. Então, a primeira que eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou mostrar by example, usando exemplos. Eu não quero agora que vocês se preocupem em entender os detalhes disso aqui, tá? Porque eu só estou dando uma visão geral. A gente vai olhar isso tudo no detalhezinho, tá certo? Então, existe um estilo arquitetural que a gente vai estudar aqui, e vai ser o primeiro, inclusive, que é esse aqui, ó. Esse se chama Dataflow. Então, a ideia é que você vai ter componentes que estão aí como retângulos, né? Você imagina uma linha de produção, uma coisa que uma coisa vem em uma, depois a outra, depois a outra. Então, isso é um estilo arquitetural. E aí, você pode ter um componente que faz um negócio, pega um conjunto de dados que ele produziu, entrega para o próximo componente. E aí, o próximo pega esse negócio, entrega para o próximo. E assim vai. É uma espécie de linha de produção. Então, isso é para vocês entenderem a ideia. É um estilo arquitetural. E dentro dele tem esses blocos que a gente está chamando de componentes. Só que a ideia desses blocos é que eles, quando a gente fala de arquitetura, eu penso de uma forma bem generosa, bem abrangente. Eu não tenho muitos detalhes ou restrições de como esse bloco deve ser especificado. É por isso que eu acho que a definição aqui é mais abrangente, tá? Então, só se diz assim, você tem esses blocos definidos, né? Delimitados, vamos chamar assim, e eles se relacionam entre si. Outro estilo arquitetural que a gente vai ver aqui é o modo de ouvir o controller, por exemplo. E aí, você vai ter lá também os componentes, os blocos que conversam, o model conecta com o view. E a gente vai ver como é que isso funciona dentro do estilo arquitetural MVC. Novamente, a ideia dentro do MVC de componente é uma ideia abrangente. A gente vai ver, por exemplo, o exemplo de um estilo arquitetural baseado em mensagens. Você vai ter lá os componentes, eles vão ficar trocando mensagem entre eles e vão ficar colaborando para fazer alguma coisa. Vai ter um barramento e a gente vai falar sobre isso. Então, novamente, aqui eu quero dar a ideia do seguinte. O que é componente? São esses blocos de software que são delimitados e que, de alguma maneira, vão interagir entre si de acordo com uma arquitetura. Bom, passando para o segundo, a camada um pouco mais restrita é o conceito de componente em UML. Então, a linguagem, a especificação, o padrão UML, ele permite que você projete e faça um projeto de sistemas baseados em componentes. E ele tem a definição própria de componente, certo? Então, ele define o componente como um sistema de software de tamanho e complexidade arbitrária. E no outro ponto da especificação, ele fala que é uma unidade modular, então, módulo, ok, com interfaces bem definidas. Então, aqui já surge um conceito que é um pouco mais especializado, um pouco mais exigente do que o anterior. Que é essa ideia que eu tenho que ter interfaces bem definidas. E substituível dentro do ambiente. É uma outra coisa que também nos traz para uma definição um pouco mais especializada. Quer dizer que a ideia é que você pode tirar um componente e substituir por um outro que faça o mesmo papel dele. Então, note que intuitivamente a gente vai entendendo essa ideia de componente. Nesse primeiro momento, a gente realmente vai entender em linhas gerais. Depois a gente vai realmente entender em detalhes. A ideia do substituível, ela está muito ligada à ideia de padrões, não é? É a mesma ideia do seguinte, imagine lâmpada. Lâmpada é um componente, pode ser, mas de hardware, de físico, não é? Então, a lâmpada, ela é substituível, não é? Eu posso trocar a lâmpada por uma lâmpada de uma outra marca. Por quê? Porque o soquete, ele é padronizado. O que a lâmpada, como a lâmpada se comunica com o sistema elétrico, é padronizado. Tem uma arquitetura, na verdade, aí por trás, tá? Então, essa é a ideia que tem no ML. E o ML é interessante e a gente vai explorar bastante nesse curso. porque ele tem uma representação gráfica muito importante para você representar visualmente os componentes, como é que eles interagem, etc. A gente vai ter um momento que eu vou introduzir e vou detalhar os componentes em um ML. Finalmente, eu quero chegar no conceito de componente de software, que é um termo que, na verdade, na verdade, não tem um consenso exato. Alguém, um grande definidor que diz, olha, isso aqui é componente que todo mundo adere. Há diferenças, tá? Mas, eu já fiz um estudo extensivo uma vez sobre componentes e eu gosto bastante dessa ilustração, porque eu acho que ela está bem alinhada com o que eu penso, tá certo? Então, o que caracteriza o componente de software? Que eu acho que já é uma visão mais restrita ainda, tá certo? Então, coisa número 1. O componente, ele tem uma especificação. Você especifica como ele conversa com o mundo. Não se preocupa ainda em saber detalhes como isso acontece. A gente vai estudar isso. Segundo, ele tem uma implementação. Ele implementa a funcionalidade que ele especifica. Então, pense a especificação como um contrato. O que eu digo assim que eu sou capaz de fazer. E a implementação é como eu faço aquilo funcionar, tá certo? Bom, ele segue um padrão. Por quê? Lembra a história que eu falei da lâmpada. Ele precisa seguir um padrão para eu poder tirar um componente, colocar um outro, combinar os componentes. Então, ele segue padrões. Ele pode ser empacotado. Note como essa especificação, ela já é mais restrita do que as anteriores. Ela pode ser empacotada em módulos. Por que empacotada? Porque justamente se liga à próxima ideia. Que é a ideia que você pode fazer a distribuição. Então, essa noção de componentes, ela é muito ligada à ideia de que você pode ter aquela coisa, inclusive, do component software. Você vai ter lá uma biblioteca de pacotinhos que são seus componentes. Que eles são autocontidos. Essa é a ideia. Note que isso aqui é bem mais especializado do que as definições anteriores. Ele é autocontido. E aí você pode pegar esse carinha e sair plugando esses caras e montar um sistema a partir dele. Então, em linhas gerais, o que é um componente? Aqui eu fiz um resumo dos vários trabalhos que eu vi. Então, em todos os trabalhos, eu vi que os componentes têm algumas características. Todas as definições de componentes têm algumas características em comum. Ele publica a sua funcionalidade através de uma interface. Certo? Sempre. Então, a gente está falando de interface. A gente vai ver a importância da interface. É a forma única e exclusiva como ele se relaciona com o ambiente. Ele foi pensado, criado, pensando em ser composto. Então, o componente não foi criado para trabalhar sozinho. Ele foi trabalhado para trabalhar com outros componentes para fazer alguma coisa. Certo? Componentes podem ser alinhados em outros componentes. Que a gente vai chamar de subcomponentes. Então, tem essa ideia de que você pode fazer uma coisa dentro de outra coisa, dentro de outra coisa. Eles têm código binário, que implementa a funcionalidade declarada na interface. Então, eu estou retomando um pouco o que tem naquela ilustração, só que agora de uma forma mais específica. Os serviços são acessíveis exclusivamente pela interface. É aquilo que eu já falei. E depois eu vou falar do conceito de black box. E ele tem um pacote padrão de distribuição. Essas três características, elas são, eu chamo de desejáveis, porque algumas definições não apresentam elas. Está certo? Mas, em geral, você vai encontrar isso nos componentes de software. Outras características que eu vou chamar de design. Que elas vão ser importantes quando a gente fala de componentes. A primeira é que ele pode ser intercambiado no ambiente. É aquilo que você viu no OML. Você pode trocar um componente por um outro. Já que toda a funcionalidade dele é especificada pela interface. Está certo? E ela tem alta coesão. As coisas são altamente coesas. E baixo acoplamento. A gente vai estudar isso numa aula específica, onde eu vou mostrar essas características. Tá? Então, vamos concluir o que a gente viu hoje. E eu quero fazer a conclusão com essa ilustração. Eu dei aqui uma visão geral do que a gente vai ver nesse curso. Está certo? Aqui, então, foi só um overview. Não se preocupa com os detalhes. E o que eu quero que você fique na sua mente é a seguinte mensagem. Como vai ser a condução? O que a gente vai fazer a partir daqui? A gente vai ter módulos, lotes, em que a gente vai partir das arquiteturas. Ou, melhor ainda, dos estilos arquiteturais. E vai descer para entender como os componentes são concebidos e combinados dentro desse estilo arquitetural. E a gente vai fazer isso em cenários diferentes para poder explorar as diversas características, visões, perspectivas e possibilidades dos componentes. Ok? Muito obrigado. Aqui estão as várias referências que eu usei aqui nesse curso. Tá certo? E eu espero vocês no próximo módulo. Ok? Obrigado. Obrigado. Obrigado.